O que você sabe é ele? Gente, eu vou encher o local dele, o corpo deles. Eles estão morrendo de fome. Ah, ele está tendo bastante. Eles estão colocando a formação. Eu vou juntar a vasilha de água. É isso aqui. Ó, vem comer. Olha como você está lindo aqui, rapaz. Eu vou colocar mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou trocar as águas. Fale com as águas. As águas estão sujas. Eu vou transvadir. Eu não sei como é que ele vai arrumar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.